Calombra bater, tu passa mal Vem cá, sofá no litoral Jogo, vou mandar remessa boa Daqui pra Natal Tá doente, tu vacilo, tomei vacina Eu vou mudar comunidade, sabe que essa é minha sina Passar com mais, vira piscina Quando ela vê que meu Rolex não é daqueles que é da China Botar tesão, eu sinto o cheiro e nunca falho Boto ele, usa navalha Como um Coringa no sorriso do canalha Depois enxugar a toalha Não compreendi do tipo Exu, sei que ele nunca me falha Tô mais de dez anos focado na caminhada Se alombra bater, tu passa mal Vem cá, sofá no litoral Jogo, vou mandar remessa boa Daqui pra Natal Tá doente, tu vacilo, tomei vacina Eu vou mudar comunidade, sabe que essa é minha sina Logo mais, vira piscina Quando ela vê que meu Rolex não é daqueles que é da China Eu tô com o puso congelado Mal acostumado Quem tem cabeça que crie seu gado Autoridade Reveja suas palavras, eu tô na minha cidade Degustando fumo com as de verdade A Babilônia Pra quem sonha, fuma as melhores plantas Se você tem problemas, afunde eles numa conta Quanto a ganja queima, eu sorrivo e levo minha vida Vivo numa paz, vivo numa harmonia Carrego no peito o pedaço da minha baía Nochei só minhas raízes, corro por elas todo dia Passa mais um dia, eu me acabo no na sativa E que se for dessa piada que cês chama de política Se alombra bater, tu passa mal Vem cá, sofá no litoral Jogo vou mandar remessa boa daqui pra Natal A doença do vacilo, tomei vacina Eu vou mudar comunidade, sabe que essa é minha sina Já